Vamos time! Salve, salve rapaziada! Galera, vou fazer uma livezinha agora na Twitch TV E ativar meu canal lá também, beleza? Vou ficar fazendo live aqui e lá Se você curte aquela resenha monstra do Peste 2020 Então clica aí no primeiro link na descrição e chega pra live, seus vídeos Vamos resenhar um pouco lá na Twitch Lembrando, ainda hoje, aquela livezinha monstra aqui também no Youtube Salva um vídeo! E não esquece, segue lá na Twitch também, fechou? Pra dar aquela moral lá pra nós E não esquece, segue lá na Twitch E não esquece, segue lá na Twitch E não esquece, segue lá na Twitch